Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Bayonetta para o PC Pessoal, no episódio passado No episódio passado, que foi na sexta-feira passada Chegámos à Isla del Sol E derrotámos a Jean Acho que é Jean, né? Aquela mãe fez que já lutámos com ela umas 3 ou 4 vezes Eu acho que a derrotámos definitivamente E pessoal, vamos para o capítulo 15 A Tower 2 Truth E pessoal, vamos embora Eu não vou ao Gates of Hell porque já tenho tudo Iremos ver o que é que se vai passar aqui, né? O que é que se vai passar aqui? É muito bom para eles, para tirar o pão azul. Luca, você precisa fazer uma coisa direta. Sim, eu sei. Eu não vou olhar para você, então não se torne. Eu tenho as coisas sob o controle. Vamos. Fique perto de mim, pequeno. Pai... O que? Pai, é o Pai! Pai? Claro, mãe. Você não pode ouvir ele? Ok, pai. Eu estou chegando. E não traga a mãe comigo. Peço, espera! Aqui, mãe! Peço! O que? Ui, o que é que se está aqui a passar? Tá se vir, tá se vir Tá se vir, que está a concer Tá, mas vir no vir Ai, sai, men Mora, men Larga-me, meu Ai, larga-me, vá lá Larga-me, men Fonix, então, pá Larga É, pá, estes gachos, pá Pó, onde é que cê, pá Vai mordendo a tua tia, men Pronto, tu já foste Larga-me, vá lá, pá Larga-me, animal Fonix Caraca-me, meu Ai, sai, men Caraca-me, pá Tá chegando, ainda não Fonix Vai logo estas duas amélias, meu Vai, bora Dá aqui um bocado de energia, né Nice Vai, vamos seguir, né Vai, vamos seguir, né Tá, vai Ai, já sei Tal outra Isso Tal mais Tal, 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 tal Isso Outra É papás, né Tá, tá, tá Ai, a sério, men Fonix Não carrega não tão a tempo, meu Gente, mas fechão tramado, men Ok Vai, bora Tal, 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 tal Dá, 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 dá Isso Vai E vai já Isso Vale outra Isso Vai, base, base, men Tau Fogo, men Estes gajos Estes gajos estão tramados, pá Para, apanhe isso tudo Isso Bora, para cima E vai haver mais, né Está-se mesmo a ver E vão ser estes Não, por acaso, não Fala Fala It seems like Some sort of control terminal All the cables are connected To the giant pillar In the center of the room Assim Deve ter que ir, né E vou apanhar mausões aqui De certeza, né Pois Mas claro Mas claro Mas claro Nem fazia sentido Eu apanhar Ai, na cima Dois E vai, vai Tchau! Tchau! Calma! Calma! Bem! Estou a ver que isto não vai ser nada fácil não! Tchau! 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 Não! Não! Aia não pá! Fogo man! Agora lá! Sai! 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 Pá! Fogo! Tá fácil! Pá! Pá! Fogo! Pá! 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 Fogo Mais que as mães Leva isso contigo Leva isso contigo e vamos Vou buscar aqui mais um item Tem que ser Já são os dois Pronto não tenho mais Veja o que tu quiser agora Estás a dizer o mesmo Não é? Vai já a vida Não vais? Eu acho que vais Vai já a vida Aí não foi Vale Dá-lhe 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 meu Fogo Fonix Sinceramente Vá Bora lá Vá Vou dar aqui neste Vai Vim Dá-lhe meu Caraças pá Isso Toma mais outra Tau Já foste Fogo man Caraças pá Até que coisa porquê meu E agora leva as outras Meu Vai Dá-lhe Máximo Isso Tau Dá-lhe já Dá-lhe outra já Tau Ai não morreu Como é que as cajas não morreram Fogo man Caraças pá Tá bueda lixado meu Esta parte meu Fonix Fogo man Não dá né Não dá né Bora lá Aqui aos itens meu Ter aqui Usar isto né Tem que ser Bora É pá já chega De mafiosos Aí agora vem mais uns Gingantones Querem ver Aí a sério Que tal Vai Vai Que tal Que tal Que tal Pronto, vai lá Isto foi mais fácil Stonics Nice Isto já rendia aqui o Gates of Hell Sinceramente Era para comparar já aqui qualquer cena E não está E eu preciso de vir aqui, não é? Como é que eu vou ali? Faço ideia Faço ideia como é que eu vou ali Deve ser aqui por cima Isso Isso Tal Vale, isso Bamba Tá É para mas quem é este agora Obrigado, este É para a sério É para Isto é injusto É inimigo atrás de inimigo Isto é inimigo atrás de inimigo É quase impossível passar isto à primeira É que é quase impossível passar isto à primeira Fónix 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 E aí 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 Isso Dá-me Vai Energia máxima Isso Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Nice Bum E este vai agora Pronto Dá-lhe outra Fogo, man Estava a ver que não Aí já chega, man Vá lá, man Já chega, meu Já chega de inimigos destes, man Bora, vamos levar isto Já chega de inimigos destes, man Fogo Ou não, acho que ainda Ainda temos outra aqui, né Ei, já perdi isto Ah, que mal, man Isto está mal injusto, man Ei Ei, o que é isto, man Ai, mãe Ai, mãe O que é que eu vou aguentar o real, meu? Ok E o que é que eu vou aguentar? O que é isso? E você pode aguentar o real, meu? E então, comenta o real, meu Deus Vai, faze mais, todos, pá. Nice! A história é só pra passar assim? Boa! Ok, ok, boa, boa, boa. Bora! Epá, eu preciso do Gates of Hell, men. Eu preciso do Gates of Hell, vá lá, men, vá lá, men. Vou comprar umas cenas, meu. Ui, o que é que se passa? Isto é o quê? Onde é que tu vais? Ah! Fire, climb out. Ok, aim, tá certo. Isso! E aí, eu faço! E aí, eu faço! Vai, eu faço! Calma. Aí eu só tenho um, men. Tô tramado, meu. Tô tramado, não tô? Tô. Tchau, men. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vai, ok. Tá justo, tá justo. Tchau, men. 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 É só o que fizer assim, não é? Vou me ver estas balas que eu vejo que não consigo. Faço. Faço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que eu vou fazer. Eu vou usar um destes não fica totalmente cheia mas posso usar outro está cheia e agora venho aqui outra vez e compro mais dois daqueles e há skip olha dá para fazer skip disto, eu por acaso nem sabia nice ok e agora vou comprar mais dois destes pronto, está feito é isso mesmo, nice, bora e eu espero bem que este capítulo já não demore muito porque por coisa olha o que é que se passa aqui podia ser um red hot shot não era podia ser mas não é bem eu tenho que subir estas cenas já estou a ver e agora cá para cima pronto e agora o que é que se passa ai o que é que se passa aqui meu tem que ir para aqui tem que ir para aqui e agora i o que é que se passa aqui não é 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 O que é o objectivo? Bem, não faço ideia de como é que eu cheguei aqui, mas cheguei, mas eu tenho que ir para onde? Não, não faço ideia de como é que eu cheguei aqui, mas eu tenho que ir para onde? Não faço ideia de como é que eu cheguei aqui. Eu não faço ideia de como é que eu cheguei aqui. Não faço ideia de como é que eu cheguei aqui. Dá-lhe! Isso! Vale-bola! Ups! E agora? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Ah-ha! E o que é que há mais? Ah, e há ali aquelas duas cenas, né? Eu posso ir ali Eu por acaso curti a ir ali Para apanhar aquelas cenas Pronto, não está já aqui Calma Pronto Nice Agora vamos para o outro Já fiz, foi treta É pá, para quieta, pá Vim para cá, baixo Fónix, a sério, mente Oi não, isto é outro sítio Não, pera, ainda bem que eu caí Olha, um red hot shot, fixe A sério A sério É pá É pá Boa 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 Tira lá, câmera, men Boa, 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 vai faltas tu, isso, ok, nice, 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 ok, aqui foi de onde eu comecei, Ok, isso não é nada, Ok, vai, Passa ele, Boa, 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 Tá, Agora queria ir até ali, E a mais não, Não parece, Vamos até aqui, Estes, E aí, E aí, Boa, 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 Olha, Olha, Vamos ter aqui mais este, Cois, Não é, Não, Não, Ok... Ok... Isso, vai, venham lá! E esta parte do nível é... É... Eu preciso ir ali para cima... Eu acho que lá em baixo já está tudo... Agora aqui... O que é que eu tenho aqui? Tenho as portas ali... Eu tenho ali outra cena para ir... E não tenho mais... E eu se calhar vou é por aqui... Exatamente... Não, mas este já está... Este já está... Então não tenho mais... Ou não? Então acabou-se... Não tenho mais... Por aí só tenho aqui... Pronto... Não é? Mas ainda tenho aquele ali... Eu... Eu curti ir àquilo... Espera lá... Eu curti ir àquilo, pá! Isso! Não é... Não é... Não... Não... É este... Não... Isto é uma porta... Ah tão meu... Eu vim parar ao mesmo sítio porquê? Bem... Não estou a perceber isto... Porquê é que eu vim parar ao mesmo sítio? Pronto... Pronto... Está ali! Não me digam que eu dei a volta... E nem me percebi que dei a volta... Espera... Mas isto desaparece? Ah... Está ali! Está ali! Está ali! Ok... 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 Agora tenho que ir... Espera... Tinha que ir para aqui... Tinha que ir para aqui... Não é... Ah não... É ali... Espera... Ah... Mas posso ir para lá na mesma... Isso... 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 Nice... Pronto... Era aqui que eu queria chegar... Ok... Agora ver o que é isto... É... Nice... Pronto... Agora sim... Vamos dar o Baza... Posso continuar por aqui... Né? Posso... Isso... Pronto... Agora onde é que estão as portas? Estão ali... Espera... 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 Isso... Isso... Pronto... Agora sim... Vamos dar o Baza daqui... Que já estou a fartar aqui... Fogo... Vai ser para aqui... Vai ser para aqui... Vai ser para aqui... Até mas isto não acaba, meu! É para sair, meu! Este capítulo está... Já está grande demais este capítulo, já está grande demais! Já está muito grande este capítulo, meu! Está muito grande já! Por que que eu passei este capítulo? Tá bom! Até mas! Isso! Tu não vejo nada! Isso! Calhe! Homem! Paz, men! Deixa lá o capítulo acabar, meu! Boa! Ai, e agora? Uh! Fonix! Aí, o que é que vai acontecer, meu? E aí, agora? Vamos lá! Fácil aí! Vamos a correr! Bem, finalmente, meu! Finalmente, chegou ao fim este capítulo! Telefonix! Vai morrer 500 mil vezes! E lá está! O troféu de calhau! Troféu de calhau, pessoal! Não há hipótese de ganhar outro troféu assim mais vezes sem ser o troféu de calhau! Este troféu é aquele que se ganha mais vezes no jogo! Bem! Vamos dar aqui mais uns tirinhos! Pronto! Fácil! Vem! Ih! 49 dá para ir buscar o quê? É este Prumen Phonix Vou buscar este Não dá mais Subimos à torre Subimos à torre da verdade O que é isto? Ok, e agora? E agora é o próximo The Lumen Sage E o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou dar um save game, como é óbvio, né? Vou dar aqui um save game Está feito E siga Espero que tenham curtido este enorme capítulo Muito complicado e muito difícil Vocês viram a quantidade de inimigos enormes e difíceis Que eu fui apanhando Vocês nem fazem ideia dos cortes que este vídeo teve Porque, pronto, eu vou meter aqui uns cortes Que este vídeo está enorme Está enorme, pessoal, está enorme Vocês não o vão ver tão grande porque eu vou cortar Porque senão é... Eu já sei, eu tenho essa noção Que é uma seca para vocês estarem aqui a ver as vezes que eu morri Não tem graça nenhuma Por isso Eu ponho sempre a primeira vez que eu tento E ao perder Depois ponho só a vez que eu consegui passar para vocês Para ser um bocado mais divertido também para vocês Pessoal Vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado deste episódio Se gostaram já sabem o que fazer Lá de cima de apoio Comentem, partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não o tenham feito Passem também na descrição do vídeo Estão lá todos os links que vocês necessitam Os links das minhas redes sociais Da minha loja parceira Dos meus canais parceiros E do meu link do site Instant Coming, ok? Pessoal, amanhã vamos então Ver que capítulo é este Lumen Sage Pessoal, eu acho que estamos aqui Muito perto de chegar ao fim do jogo É um pressentimento É um pressentimento E também devido à dificuldade Deste capítulo Que acabei de passar agora Eu sinto que estamos aqui Muito próximos do final do jogo Não sei se é Poderá ser amanhã Poderá ser depois Não faço ideia Mas eu sinto que já estamos aqui Muito próximo E pessoal, vamos ver Como é que vai ocorrer O episódio de amanhã, ok? Até amanhã então, pessoal Fiquem bem E fui! Tchau